Parker, o seu advogado está aqui. Você é meu advogado? Parece surpreso. Não, isso é... Olha, me desculpe, é que eu nunca conheci um advogado cego antes. Eu nunca conheci um acusado de traição antes, então estamos quentes. Meu nome é Murdoch, Matt Murdoch. O famoso advogado... As chances de não retornarmos vivos são astronômicas. Grande coisa, eu já passei pelo bronco. Estou pronto. Acha mesmo que seus poderes de aranha podem ser comparados com o impacto arrasador dos meus tentáculos hidráulicos? Pensei nisso. Não perca seu tempo pensando. Pode ser muito bem, seu último. Já, eu sou o duende verde. Não que você vá viver o bastante pra isso fazer diferença. Nós o chamamos de... Venom. Carnificina. Carnificina? É um outro sim, viado. Lamento interromper a reunião, mas... Estávamos querendo topar com você de novo. Você me conhece? Cassidy! Pense nos danos que podemos fazer agora, cara. Está vendo? Eu preciso da sua ajuda. Você tem que ajudar a si mesmo. Mas isso não quer dizer que você estará sozinho, ó. Estou ficando louco? Era esse que ia ser o nosso líder? Ora, dá um tempo. Eu devia tomar conta desse grupo. Eu sou o verdadeiro Homem-Aranha. Não sei que tipo de ilusão é essa, mas eu sou o verdadeiro Homem-Aranha. O verdadeiro Peter Parker. Adivinhão. Vê, meu velho Peter. Somos tão genuínos quanto você. Mas... Como isso pode ser? Madame Theia diz que todos viemos de diferentes dimensões. A realidade é como um rio... Que se divide em vários afluentes paralelos. Esses Homens-Aranhas vieram de realidades paralelas. Todas tão legítimas quanto a sua. Todos são você, com algumas pequenas diferenças. Então, vamos lá.